O que modifica o beat é o Manoloche, o Magnífico, o Magnífico. É só a braba! Ela falou que hoje vai fuder comigo várias vezes e que só vai sossegar quando se for lá o meu cacete. Taradinho vem com desam, as taradinho tá com desubindo. Tenta xarepe com poça, pai. 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 Que tensão é esse? Que tensão é esse? A penequina xatecite doida pato pra um lit. Doida pato, doida pato, doida pato pra um lit. Bajuca, bajuca lambuza cabeça do pito! Bajuca, bajuca lambuza gabuza. Gabuza gabuiza a cabeça do pito! Bajuca, bajuca lambuza cabeça do pito! Bajuca, bajuca é a cabeça do pito! Ela desce de esvise, agora sobe. Filnaaca, pipa por cima da fada! Ela desce de esvise, ela sobe, filnaaca por cima da fada! Desce de es, desce de es, desce de es, nunce de es vise theyểu a sol velvino! Qnotifico beat é o Manoloche! Ela falou que hoje vai fuder comigo várias vezes E que só vai sossegar quando se for lá o meu cacete E que só vai sossegar quando se for lá o meu cacete E que só vai sossegar quando se for lá o meu cacete